Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. e Srs. Deputados. A proposta de reposição da Clause de Salvaguarda do IMI não passa de uma monumental encemação. A Clause de Salvaguarda, como todos bem recordam, foi inserida no Orçamento de Estado para 2012, de modo a impedir subidas abruptas do IMI, por força da reavaliação geral dos imóveis, que o Governo Socialista, Sr. Deputada Paula Santos, que o Governo do Partido Socialista se comprometeu perante a Troika a levar por diante. Quando ela era absolutamente necessária, absolutamente necessária, Sr. Deputada Paula Santos, nem o PS, nem o Partido Comunista, nem o Partido Ecologista aos Verdes, nem o Bloco de Esquerda a votaram favoravelmente. Veja-se lá. Agora, agora que ela não é necessária, e é agora que os senhores a propõem. Propõem quando todos os imóveis, como aqui já foi referido, quando todos os imóveis, e foram mais de 5 milhões, já foram reavoiados. Quando o período de transição que terminou em 2015, já foi cumprido. Quando a mesma não pode, como todos sabemos, ter efeitos retroativos. E quando a mesma não pode aplicar-se aos prédios, em que se verifica uma alteração do sujeito passivo do IMI no ano a respeito ao imposto, salvo algumas exceções, é caso para dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é caso para dizer que serão seguramente muito, mas mesmo muito poucos, aqueles portugueses que dela poderão beneficiar. Por isso, perante a propaganda a que todos assistimos em torno do anúncio desta medida, e que enganou, e que enganou muito boa gente, é caso para dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que a montanha pariu um rato. Muito obrigado. Muito obrigado.